Olá, seja sempre muito bem-vindo, bem-vinda a este canal que busca ser sempre interativo, participativo, diretamente de dois córregos interior de São Paulo. Peço licença para falar com você onde quer que você esteja me vendo. Primeiro vídeo desta semana, sendo gravado hoje, eu, a peixa, a clorofilada, lindeza do papai, hein? Vamos lá então à situação de hoje. Olá, André. Gosto de todos os seus vídeos, estão me ajudando muito. Muito obrigado, minha querida. Estou um pouco perdida. Conheço um homem há um bom tempo. Ele é amigo do meu primo há alguns anos. Quando o conheci, ele era casado. E quando ele estava na casa do meu primo, eu o encontrava. Mas nossa conversa era breve. Em dois mil e... tá, vamos especificar ano também, né? Ele se separou e fiquei sabendo pelo meu primo, mas na época ele era somente um conhecido. No ano seguinte, meu primo marcou um passeio ao zoológico. Ele foi junto com sua filha de oito anos e, nesse encontro, começamos a conversar com mais profundidade e, nesse dia, senti uma atração mútua. A partir daí, sempre conversamos pelo Facebook, sempre como amigos. Saímos, fomos ao cinema e ele passou a me enviar mensagens pelo celular. Como, bom dia, linda! Que seu dia seja maravilhoso! Ou, boa noite! Durma com os anjos! Ficamos nisso durante um ano, até que um dia ele se declarou e disse gostar de mim. Começamos a ficar. Ele sempre foi muito amoroso, atencioso no começo. Foi lindo, falava até mesmo de casamento. De repente... De repente, ele mudou. Parou de enviar mensagens, de me ligar. Achei tudo muito estranho. Ao contrário dele, sempre fui um pouco seca, fria. Eu ainda estava traumatizada, pois meu namoro anterior... Eu fui muito boazinha e meu ex me tratava mal. Com ele, passei a ter receio e medo de ser ou passar por tudo que tinha passado. Fiquei brava com o sumiço dele. Então, enviei algumas mensagens estúpidas. Eu percebi que não tinha esquecido o passado e que jogava minhas raivas do passado, do ex-namorado, nele. Hum... Olha, perfeita. Muito bem. Sua análise sobre você mesma está ótima. É isso mesmo. A gente tem que ter esta capacidade de voltarmos os questionamentos e de questionarmos sobre as nossas próprias atitudes. Por que eu agi desta forma? Porém, gente, muitas vezes a gente dá esse grande passo. Eu considero como um grande passo olhar para dentro de nós mesmos e questionarmos as nossas próprias atitudes. Porque a gente, às vezes, fica questionando as atitudes dos outros. Por que ele mudou? Por que ele sumiu? Por que isso? Por que aquilo? E a gente não faz um questionamento sobre as nossas próprias atitudes. Você fez, minha querida. Não é um questionamento sobre as suas próprias atitudes. Você parou para refletir o porquê você era seca, fria, não é? Com ele. Tá, beleza. Só que aí, o que acontece? A gente tende a querer legitimar as nossas atitudes. Como se fôssemos, então, reflexo, apenas e tão somente, reflexo de traumas recebidos. Tudo bem. Às vezes, as nossas atitudes, elas são até inconscientes. Inconscientemente, a gente acaba agindo daquela forma como um mecanismo de defesa por causa de uma situação traumática anterior ou pela qual tenhamos passado, que é o que você está dizendo, o seu ex te tratava muito mal, você foi muito boazinha com ele, papapá, papapá, papapá. Só que a gente tem que entender, veja bem, a gente tem que entender que quando a gente faz esse questionamento, por que eu sou assim? É muito mais fácil a gente culpar alguma situação para que assim a gente fique de vítima da história. E quando a gente fica de vítima da história, significa que não tem muito o que fazer. Eu sou assim e pronto. Entende? Agora, quando a gente olha para dentro da gente mesmo, por que eu sou assim? Ainda que você perceba e se você conseguir chegar a esta análise, eu sou assim e estou tendo estas atitudes como reflexo de uma situação que eu vivi no meu passado. Aí eu tenho que então agora fazer sempre o seguinte, mas eu sou o autor da minha história. Eu não posso apenas e tão somente reproduzir comportamentos por causa de traumas recebidos ou vivenciados no meu passado. Eu agora, eu preciso ter uma postura. Entende? Eu preciso me posicionar diante de quem eu sou e diante do comportamento que eu estou tendo. Eu estou sendo frio, estou sendo seca, porque, tá, pode ser porque lá, tá, só que agora eu preciso. Eu preciso tomar um posicionamento diante disso. Eu quero ser assim, eu quero continuar sendo fria, seca. Não, André, eu não quero. Então agora, porque o passado, ele vai continuar lá. Aquela história nunca vai ser mudada. Não tem como mudar aquela situação ocorrida. Entende, minha querida? Não tem como mudar que o seu ex te tratou mal, você foi boazinha com ele. Não tem como mudar aquilo. Mas tem como mudar como você interpreta aquilo hoje. E como você vai viver com a sua vida hoje. Isso tem. Isso a gente consegue fazer. Tem como eu assumir as rédeas da minha vida. E como eu dizer agora, eu determino como eu vou ser. As minhas atitudes não serão apenas reflexo dos traumas passados. Mas as minhas atitudes serão, eu quero que as minhas atitudes mudem. Mudança sempre dá trabalho, viu? Não pense que mudar é fácil. Mudar dá trabalho. Mas o primeiro passo é reconhecer. E quando a gente reconhece, a gente se posiciona. Quando a gente se posiciona, a gente começa a empreender as mudanças que são tão necessárias para o nosso próprio bem-estar. Não é para agradar os outros. É para que a gente seja uma pessoa de bem com a gente mesmo. Ele se afastou mais ainda, então liguei para ele. Ele conversou comigo e disse que gostava de mim, mas que sua vida estava uma loucura. Ele tem dois trabalhos e tal. Está com pouco tempo até mesmo para dormir, nas folgas dele ele fica com a filha, com os pais, e que ele precisa de um tempo para pensar. Gostaria de um conselho. Espero por ele ou sigo minha vida? Acho ele um ótimo homem e gosto dele, mas também acho que quem gosta de verdade arruma um tempo. Ainda tenho esperança, pois temos muito carinho, sintonia, respeito, muitas afinidades e muita química. Desde já, obrigado. Olha, minha querida, este conselho eu não vou ficar me alongando ou me prolongando nele, porque em outras situações, eu já falei sobre isso, esperar ou seguir, papapá. Por isso que as histórias às vezes são muito semelhantes, mas eu foco aspectos diferentes. Você vê, eu foquei o aspecto do seu trauma em você ser quem você é hoje e querer justificar isso a partir do passado. Tá, agora, na verdade, você me mandou seu e-mail dia 21 de outubro. Agora já é madrugada do dia 29 de janeiro. Então, quer dizer, já se passaram três meses que você me enviou esse e-mail. Provavelmente, ele já teve esse tempo, não é? Esse tempo que ele falou que ele queria para pensar. Às vezes, as pessoas precisam mesmo desse tempo, ué. Mas elas têm que ter consciência que esse tempo, na verdade, que elas pedem para que a gente, então, não é? Olha, eu preciso de um tempo para pensar. Elas têm que ter consciência que esse tempo, ele é uma faca de dois gumes. A pessoa pode chegar à conclusão de que, de fato, gosta muito de nós. Mas, dependendo o que aconteceu ou fatores que ocorreram nesse tempo que disse que era para pensar, às vezes, até situações ofensivas, pode ter criado um abismo que, muitas vezes, para quem ficou ali na espera, depois a pessoa não quer mais, não é? Aí, inverte. Aí, quem não quer mais é aquela que ficou esperando. As relações são complexas. Não tem como falar assim, é assim ou é assado. Eu só acredito que a gente tem que, antes de pedir um tempo, pelo impulso do momento, pelo calor das emoções que, muitas vezes, nos tomam e tomam conta do nosso ser, eu acredito que a gente deva pensar muito bem. Pensar muito, muito bem. Sem contar que, às vezes, a gente toma decisões na hora do nervosismo. O nervosismo nunca resolveu conflito. Nunca. Eu nunca vi nervosismo resolver conflitos. Nada como uma noite, né? Ali, né? Entre um dia e outro, uma noite. Uma noite para colocar a cabeça no travesseiro. Ai, mas eu não dormi. Sim, você não dormiu. Mas você não dormiu, mas você pensou. No outro dia, você acorda, pelo menos, pelo menos. O calor das emoções do dia anterior foram se dissipando durante a noite. Para que a gente possa tomar determinadas decisões na nossa vida. Eu sempre sou adepto de que, quando a gente percebe que tem ainda possibilidade, eu acho que vale a pena a gente investir. Quando a gente percebe que existe, de fato, possibilidade. Não houve desrespeito pelo que eu estou vendo aqui, né? Você mandou mensagens estúpidas para ele e tal. Mas isso, você pode reconhecer o seu erro. Você pode pedir desculpas. E você pode expressar o propósito de mudança. Entende? Que você sabe que isso não é legal. Não queira só ficar justificando essas atitudes a partir do passado. Mas tenha consciência de que você tem noção de que isso não é legal. Ninguém quer ficar recebendo esse tipo de mensagem estúpida, grosseira, cheia de coisas assim. Ninguém gosta disso. Então, reconhecer isso já é um grande passo, sem dúvida alguma. Agora, se os dois chegaram à conclusão, tenho certeza que vocês já conversaram sobre isso. Tem carinho, tem sintonia, tem respeito, tem muitas afinidades, tem muita química. Será que não vale a pena mesmo, então, não é investir nisso aí? Só que é claro, uma relação, para ir para frente, precisa do impulso dos dois envolvidos. A relação, para ir para frente, precisa do impulso dos dois. Precisa de exposição, precisa que os dois queiram. Precisa de um comprometimento mútuo e recíproco para que isso aconteça. Não adianta só de uma parte. Não adianta só você achar isso. Ah, a gente tem muito carinho, muita sintonia. E aí o pessoal, ah, então, não sei. Precisa que haja este ânimo e este impulso dos dois para que a relação vá adiante, siga adiante. Mas é isso que eu tenho mais a dizer a você. Seguir ou esperar ou seguir, isso aí já tem um vídeo que o título do vídeo, aliás, tem uns dois ou três vídeos que falam especificamente sobre isso. Esperar ou seguir, eu falo muito sobre isso, então não vou me prolongar nesse assunto aqui. Quem, porventura, chegou no canal agora, está acompanhando agora, dê uma fuçada no canal, que você vai encontrar vários títulos sobre esperar ou seguir e, de repente, pode se assemelhar à situação pela qual você esteja passando. Lembrando que os e-mails demoram para serem gravados, né? Três meses, depois mais quinze dias para ir ao ar. Porém, neste ano de 2014, atendendo a pedidos do ano passado, eu abri três horários na agenda para quem quiser fazer uma consulta. Aí já é um outro aspecto. O canal continua com as mesmas características de sempre. Você envia seu e-mail, você não tem que pagar nada por isso, absolutamente nada. Você se inscreve, dê like aqui, é uma forma de você ajudar o canal. Porém, este ano eu estou oferecendo um serviço diferenciado para aquelas pessoas que gostariam de falar via celular. Aí você liga nesse número aqui e agenda, então, um dia e horário para que a sua consulta seja marcada, seja agendada. Caso você se identifique com as minhas ideias, com as minhas reflexões, lembrando que não sou psicólogo, não sou terapeuta, não sou sexólogo, apenas um filósofo que se propõe a refletir sobre as questões do ser humano, mais especificamente sobre relacionamento. Inscrevam-se aqui no YouTube. Eu fico aguardando a sua inscrição. Dê um like, participe do Facebook, clique em seguir, participe do blog no qual eu posto todos os textos e meus pensamentos. Muito obrigado, forte abraço.